O projeto de reforma da Previdência entrou hoje na última fase de tramitação na Câmara Federal. As mudanças propostas devem impactar a vida de todos os brasileiros pelos próximos 10 anos. Os mais preocupados são aqueles contribuintes que estão perto de se aposentar e que devem ser incluídos na chamada regra de transição. A idade mínima para que trabalhadores do setor privado segurados pelo INSS possam pedir aposentadoria será de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. A cada seis meses, a partir da aprovação da reforma, as idades mínimas subirão até a meta ser atingida. Para aqueles que estão próximos de se aposentar por tempo de serviço, as regras atuais poderão ser usadas, ou seja, 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Nesse caso, será preciso pagar um pedágio de 50% do tempo restante para aposentadoria. Por exemplo, se o trabalhador estiver há um ano de se aposentar, será necessário trabalhar mais seis meses como pedágio. Se estiver há dois anos, precisará trabalhar mais um. Se o trabalhador escolher se aposentar pelo sistema de pontos, sua idade será somada ao tempo de contribuição. A pontuação atual é de 86 para mulheres e de 96 para os homens. Este servidor público tem 57 anos. Ele dedicou os últimos 36 ao trabalho, mas terá que adiar a aposentadoria. Quem é do regime da Previdência vai pagar só 50% do que falta. Quem é do RJU, que é federal, é outro regime, vai pagar 100%. Para ter direito ao teto da aposentadoria do INSS, será preciso contar com 40 anos de contribuição. A regra valerá para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Policiais terão a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres e contribuição mínima de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Já os trabalhadores rurais terão de contribuir por pelo menos 20 anos, mas a idade mínima será de 60 para homens e mulheres. Nós conseguimos preservar os setores mais sensíveis da sociedade, trabalhadores rurais, idosos e deficientes de baixa renda, professores. Tiramos estados e municípios que não sofrem pressão de policiais militares, de professores. Esse debate deve voltar no plenário, mas por enquanto está fora. A reforma da Previdência será lida e discutida no plenário da Câmara a partir desta terça-feira. O texto precisa da aprovação de pelo menos 308 deputados. Se aprovada, a matéria segue para o Congresso Nacional, onde precisa do voto favorável de 49 senadores para finalmente seguir para a sanção presidencial. Deputado federal pelo Amazonas, Sidney Leite é contra a manutenção de privilégios de altos salários. Sou favorável que todos ganhem o teto da Previdência do Regime Geral, seja político, seja quem for. Não dá. A reforma da Previdência é basicamente um consenso entre todas as correntes políticas e da sociedade. Tem até o apoio da população, como aferido em pesquisa divulgada nesta semana. Agora, cada corrente, cada categoria tem uma reforma para chamar de sua e batalha por ela com fortíssimos lobbies e pressões no Congresso Nacional. Os integrantes das forças policiais, queridinhos do presidente Bolsonaro, por exemplo, têm sua proposta de reforma. Querem se aposentar aos 52 anos os homens e aos 50 anos as mulheres. Tudo com remuneração integral. O projeto em discussão propõe 55 anos, já uma bela de uma opção. Os militares também têm uma proposta. Querem, basicamente, aposentadoria por tempo de serviço, como hoje. Idade mínima, 55 anos. Vencimentos integrais. Desorganizados e trabalhando as 44 horas semanais regulamentares, sem tempo para fazer lobby. Eu, você, todos nós que estamos no regime geral da Previdência, vamos ter que trabalhar até os 65 anos os homens e 62 anos as mulheres. O benefício é reduzido. E, no máximo, o teto do INSS. Coisa de R$ 5 mil e poucos. Realmente, essa é a mais justa das reformas. Só que não, diriam de mais jovens, principais afetados por essas mudanças. Abro o olho, cidadão. Boa noite. Você acabou de assistir o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E o Ministério Público do Amazonas vai investigar três ex-prefeitos de Manicoré por desvio de verba pública. A repórter Gabriela Moreno tem mais informações sobre esse assunto. Isso mesmo, o Ministério Público vai investigar o destino que eles deram a 6 milhões e 600 retirados em espécie entre 2008 e 2011. Os ex-prefeitos de Manicoré, Lúcio Flávio, Emerson Pedraça e Manuel Galdino, devem fornecer informações sobre licitações, contratos, empenhos e notas fiscais. Eles já são investigados pela Polícia Federal por crimes de responsabilidade por movimentações atípicas de dinheiro. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. E por causa das más condições da rodovia AM-010, hoje pela manhã, motoristas fecharam por quase três horas um trecho da estrada. Isso aconteceu perto de Itacoatiara. A manifestação começou por volta das 10 horas da manhã, no quilômetro 40 da AM-010. Caminhoneiros, taxistas e empresários fecharam a estrada, insatisfeitos com a quantidade de buracos existentes na rodovia. Para ver a forma que o governo tem para acelerar o serviço de recapiação da AM-010 e tapa buracos. No entanto, pelo menos que raspe as laterais, que dê para condições de acesso, porque muito buraco já não está mais tendo condições de tráfego. O governador Wilson Lima esteve em Itacoatiara no último dia 19 de junho, quando lançou um plano emergencial de recuperação da rodovia. Os trabalhos já começaram, mas de acordo com os motoristas que trafegam pela estrada diariamente, as obras estão demorando muito. A gente fez o pedido lá que colocasse o maquinário para trabalhar, até porque a empresa que está tomando de conta está muito devagar o serviço. Então, hoje eles intensificaram, colocaram mais máquinas e mais uma frente de obra. A estrada foi liberada por volta de meio-dia e 40, depois que o representante do governo apareceu e garantiu que os trabalhos serão intensificados nos trechos mais críticos. E prometeu que o governador Wilson Lima vai receber os líderes dos motoristas na sede do governo na próxima quinta-feira em Manaus. Esse problema das estradas é nacional, né? E depois de um dia complicado de trânsito por causa das chuvas, a gente vai agora conversar ao vivo com a repórter Patrícia de Paula. Ela vai mostrar para a gente como é que está a volta do Manauara nesse exato momento na Avenida Djalma Batista. Patrícia, boa noite para você. Boa noite a você, Alex, e a todos que estão acompanhando o Jete. Estamos aqui numa passarela da Djalma Batista, nessa avenida super conhecida na cidade, entre uma loja aí de muitas variedades e também de uma escola. E olha só como está o trânsito aqui nessa área. Para quem vem aí no sentido, centro-bairro está intenso, como vocês estão vendo a partir desse momento aí no jornal. Muita gente aí congestionando o trânsito, pessoas fazendo trapassagens, muitas vezes aqui perigosas, cada um querendo chegar mais rápido em casa. Agora, em compensação, Alex, quando você olha para o outro lado da via da Djalma Batista, aí você já vê que está um pouco mais tranquilo, que já é o sentido aí bairro centro. Ou seja, as pessoas estão aí andando bem tranquila aí pela outra área, pela outra área que vocês estão acompanhando, aí já para chegar no centro de uma forma aí mais descansada. Agora, só que aqui de cima da passarela foi possível ver diversas situações e irregularidades. Ou seja, tinha alguns motoqueiros, motociclistas que estavam passando com objetos cortantes e alguns motoristas ficavam assustados atrás dessas motos. E também pessoas que continuam aí insistindo a atravessar uma das ruas mais perigosas de Manaus, onde se teve muitos acidentes. Por isso, a construção de tantas passarelas na avenida Djalma Batista. Então é bom ficar ligado. Volto aí com você no estúdio. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Realmente é preciso ter muito cuidado no trânsito. Você que está voltando para casa, que vai sair, muita atenção. E veja no próximo bloco. Manaus perde uma das atrações mais bonitas da cidade. Sem dinheiro, o Bosque da Ciência do IMPA vai ser fechado para visitação. Veja daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 37 minutos. Manaus perde uma das atrações mais bonitas da cidade. Manaus perde uma das atrações mais bonitas da cidade. Manaus perde uma das atrações mais bonitas da cidade.